Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Estamos aqui numa rua bem acidentada, na Lapa, né? Sua mãe tem... não, como que era? Da Lapa? Tinha alguma coisa da Lapa. Não sei o que, na Lapa. É, não sei. Enfim, mas eu tô aqui na Lapa, vim deixar a Renata Saíd e estou voltando para a minha humilde residência lá em Cajamar. Então, já já o ruído... nem sei se tá saindo ruído aí, mas aqui pra mim tá bem incômodo, porque pensa numa rua remendada, viu? Nossa Senhora! Pronto, agora aqui parece que o asfalto tá melhor. E já já vai chegar na Anguera e vai ficar aquela delícia que a gente tá acostumado. Pois é, e tem esse ar de retorno, né? Que eu estou voltando à nossa origem, né? A nossa origem que é gravar o episódio cometendo uma infração de trânsito, que é gravar enquanto eu dirijo, mas já queria adiantar aí as autoridades competentes, adiantar o ar com crase, tá? Então, quero adiantar para as autoridades que não estou cometendo, embora pareça muito que eu tô cometendo infração de trânsito enquanto eu gravo isso aqui, saiba que eu não estou com o celular na mão, entendeu? Eu tô usando o microfone, estou com as duas mãos, as duas mãos no volante na posição de 10 pras 3 da tarde, que é a posição que, na verdade, no relógio, 10 pras 3 da tarde e 10 pras 3 da manhã é a mesma posição, né? Então, não sei porque eu falei da tarde, mas enfim, vamos falar do show? Vamos falar do show, Diogo. As pessoas estão aqui para falar e ouvir sobre show. Eu vou passar nesse farol aqui, todo mundo tá passando? No farol vermelho? Vamos? Vai, meu filho? Ou não? Vamos sim, porra. Confia, meu guerreiro? Quer ver que tem radar e eu passei que nem um idiota num farol vermelho por causa de 3 segundos? Enfim, vamos falar do show. Hoje aconteceu o show número 446 lá em Jundiaí e foi um show daqueles shows que a gente pensa que vai ser ruim e aí eu não sei, aí é uma incógnita e eu deixo para quem é mais inteligente responder essa questão. Será que a gente joga a expectativa tão lá embaixo que aí quando o show não é um fracasso completo, a gente acha que foi bom ou na verdade o show foi bom mesmo? Eu não sei. Então, hoje foi isso, porque era um lugar aberto, assim, não tinha muita gente, a galera tava meio... Até que tinha bastante gente, mas tava espalhado, mas cabia muito mais gente, assim, e tava muito espalhado. A galera era muito longe, um lugar aberto. Então, mano, tava meio estranho, o som era muito bom, isso eu não tinha o que falar. E a luz também não tava lá, essas coisas, tava meio claro, sabe? Não tava com uma condição boa, o palco era um pallet. Eu acho que eu vou contar o meu sucesso quando eu tiver há um ano fazendo shows sem pisar num pallet. Acho que essa vai ser a minha medição de sucesso. Não vai ser dinheiro, não vai ser seguidores no Instagram. Vai ser assim, ó, caraca, eu estou há seis meses sem fazer um show num pallet. Falar, caralho, acho que deu certo. Entendeu? Um ano. Quando eu tiver dois anos, vai, dois anos sem fazer show num pallet, eu falo, acho que agora deu certo. Não sou mais um open mic, né? Mas sobre o show era isso, cara. Não falei nada, né? Mas foi um show legal, eu fiz o MC voltando. Dessa vez eu entrei entre todos os comediantes, porque só tinha eu e mais três. Então eu fiz três entradas. Entrei, fiz o oba. Entrei, fiz o oba. Chamei o primeiro. Voltei, chamei o segundo. Voltei, chamei o último, que foi a Renata. E foi um show legal, assim. Teve algumas partes... Ah, peraí, que eu já sei de onde tá vindo o barulho. O teto tá aberto aqui, peraí. Acho que pra vocês não mudou nada, né? Pra mim mudou. Se vocês... Não sei se tá incomodando aí quem tá ouvindo, mas tá rolando um Charlie Brown por trás. Que lá no passado eu gravava assim, com o som do rádio tocando música e eu falando. Que eu não tinha trilha, então eu usava assim, sabe? E aí eu parei de fazer isso, sabe por quê? Porque eu tive uma época, um editor nesse podcast, que era o Leonardo Vidoni. E aí ele fazia a edição e ele falava, mano, para de ouvir música. Eu coloco a trilha aqui, porque você ouve a porra da música e aí o corte fica todo esdrúxulo. Então não houve mais essa merda. Aí eu parei de ouvir música gravando e nunca mais eu voltei a gravar. Por que agora eu tô ouvindo? Porque eu acho bonitinho, ruidinho assim, de fundo. E eu tenho muita preguiça de editar o áudio e botar trilha agora que o Spotify acabou com essa merda. Então eu vou deixar a musiquinha rolando aqui. Depois eu vejo. Se ficar muito ruim eu não faço mais, tá? Depois você me fala se incomodou demais. Beleza? Agora o que mais tem do show? Ah, então hoje, lembra que alguns episódios para trás eu falei assim, eu não vou me podar mais. Eu gosto de ofender, eu vou ofender. Aí eu falei, não, mas também não pode, né? Não vamos também exagerar. Aí tô lá fazendo o show, bem de frente, o palco. Perguntei, alguém nunca foi no show de stand-up? Um anão levanta a mão. Aí não tinha como, né? Aí eu fui lá e fiz comentários nanofóbicos, né? A respeito do anão que, em minha defesa, tinha um metro e meio de altura. Então não era um anão. Inclusive foi isso que eu falei pra ele. Falei, caralho, você podia ser o maior anão do mundo, mas na verdade você é o menor ser humano do mundo, né? E aí teve mais algumas ofensas, né? Mas ele tava gostando. Inclusive na última entrada eu não aguentei e eu falei pra ele o seguinte. Gente, você se importaria, Vini, que ele é meu amigo agora. Falei, Vini, agora que nós é amigo, você se importaria de vir aqui no palco e sentar no meu colo pra gente fazer o número de ventriloco? E aí ele deu risada e falou, aí também já é demais, né? Falei, é, realmente, mas eu precisava perguntar. Eu não ia conseguir dormir se eu não tivesse, se eu não pensasse, né? Não ia conseguir dormir pensando nisso. Falei, e se ele aceitasse? Ia ser muito bom. Também ofendi, cara, ofendi todo mundo que tava lá. Então foi um show completo, 10 de 10. Ofendi todas as mesas. Tem uma hora que eu falei assim, caralho, eu tô ofendendo todo mundo. Não ofendi essa mesa aqui, mas não vou ofender não. Porque vocês têm cara de bandido. Falei pra dois caras. Aí eu falei, ih, caralho, acabei ofendendo mesmo. Aí todo mundo deu risada. A galera dava risada. Mesa 3 cuspiu o tomate da pizza marguerita. Sobre o show era isso, cara. Foi um show legal. Eu acho que ainda tava bem nervoso. Depois, tipo assim, cada vez que eu voltava, acho que eu tava um pouco melhor. A segunda entrada foi a melhor de todas. A última eu me perdi muito. Sabe o que aconteceu hoje? Eu me perdi total, assim. Porque eu falei de Morato. Aí a piada é tipo assim. Não é nem piada. É, mas é uma piada, né? Que eu falo assim, ah, mas eu peço uma sala de palmas. Mas eu, porra, batalhei e saí de Morato. Aí a galera, uh, uh. Aí eu falo, agora eu moro em Cajamar. Não é uma piada, mas é uma fala que eu faço, né? Aí, no que eu falei de Morato, a mulher riu muito. Eu falei, é de Morato. E ela falou, não, de Cajamar. Eu falei, agora você cagou a minha piada, hein? Cagou a próxima que eu ia falar. E aí, eu podia ter seguido e falar alguma coisa assim, sabe? E aí eu me perdi todo, assim. Então, na primeira entrada foi bem ruim. Mas até que no final, acho que não foi tão ruim. Aí a segunda foi melhor. E a terceira foi um pouco diferente. Mas não foi ruim também. Então, no frigir os ovos, estamos voltando para casa com os três pontos aí, né? Graças a Deus e a minha família e ao professor, né? Então é isso. E eu queria falar para vocês agora. Vai começar um quadro novo, que é o Contos Moratenses. Então tem os contos metalúrgicos, que é da época da metalúrgica. Mas eu queria contar aqui hoje uma história da minha época de juventude. Lá nos confins da Rua Lindóia, Vila Suíça, Francisco Morato. CEP 07790. Caralho, eu esqueci meu CEP de Morato. 07790. 050? Sei lá. Eu esqueci meu CEP. Também não faz a menor diferença. Eu vou falar meu CEP aqui, né? Mas, enfim, essa história aconteceu lá mesmo na Rua Lindóia, na rua que eu cresci. E eu vou tentar ambientar para vocês da melhor forma possível. Porque eu estou lendo Mark Twain e eu percebi que, tipo assim, eu acho legal descrever. Porque você consegue imaginar a cena do jeito que está. Mas não gosto tanto também. Tem hora que ele descreve tanto que eu falo, meu amigo, fala logo o que aconteceu. Eu não quero saber a cor da parede do intestino do cavalo do bandido. Fala o que aconteceu, caralho. Eu quero saber o que aconteceu. Eu não quero saber esse tanto de detalhe. Deixa eu completar algumas lacunas no meu cérebro. Eu falei isso para o Mark Twain. Você acredita? Falei para ele. Então, eu quero ambientar, mas também vou deixar vocês preencherem lacunas aí. Então, essa história se sucedeu ali nos meados dos anos 90. Final dos 90, começo dos anos 2000. Eu tinha mais ou menos entre 12 e 14 anos, mais ou menos. E aí o que aconteceu, cara? Tinha um cara lá na nossa rua que ele era um amigo itinerante da rua. Como assim? Lá na rua, a maioria da galera tinha pai. Inclusive, eu estava lembrando disso e eu percebi que a maioria dos pais era pedreiro. Tinha muito pedreiro lá na minha rua. Médico? Zero. Engenheiro? Zero. Advogado? Puf! Mas pedreiro. Tinha muito pedreiro lá na minha rua. Por isso que as lajes eram boas. Porque geralmente, hoje em dia, é três pedreiros, quarenta curiosos. Naquela época, era quarenta curiosos e, aliás, quarenta pedreiros e, inclusive, o churrasqueiro era pedreiro também. Ele estava com dor nas costas ali, é para a churrasqueira. Mas, enfim. A maioria dos meus amigos tinha pai. Os que não tinham pai, já tinham morrido pai. Ou então, não tinha pai mesmo. Tá ligado? Ninguém perguntava. Fala, cadê o pai de não sei quem? Fala, morreu. Ou, cadê o pai de não sei quem? Puta, esse aí não tem pai, não. Morreu? Não, só não tem. Abandonou, né? Enfim, mas a maioria tinha pai. Aí, tinha um rapaz lá. O nome dele, confesso que eu não lembro, mas o apelido dele era Sebinho. Aí, o Sebinho, também não faço ideia. Não sei, acho que eu nunca soube o nome dele. Eu sempre chamei de Sebinho. Aí, o Sebinho, ele era itinerante. Por quê? Porque ele era um dos poucos que tinha pais separados, mas que ainda convivia. Então, ele ia passar as férias lá na casa do pai dele. Então, nós via ele, ele era nosso amigo, mas não tava lá direto. Então, ele morava em algum lugar e ia pra lá. E nessa época, era na transição de jovem pra adolescente ali, o Sebinho, ele era uns três ou quatro anos mais velho que eu. E aí, o Ricardo, Bocão, era também três a quatro anos mais velho que eu. Aí, determinado dia, jogando bola, o Sebinho, o Sebinho, ele era mais... Ele era diferente, porque como ele saiu de lá, ele teve outras vivências. Nós sempre viveu com nós mesmo. Então, ele era mais pra frente. Era mais ligeiro que nós. Porque Morato tem forma de ser perigoso, mas era meio que uma roça, assim. E o Sebinho, acho que foi pra zona leste, sei lá. E aí, o Sebinho foi treinado pelas mãos do Ceisei Bigode, lá na cidade de Tiradentes, talvez. Então, ele voltou malandro. Então, voltou folgado e malandrão ali. Aí, o que aconteceu? Um dia, saiu uma treta lá na rua. E nós estávamos acostumados com briga, porque nós estávamos vindo... Ainda ali, eu era criança e tal. Então, tinha briga. Mas eram as brigas que ninguém se machucava de verdade, sabe? Ficava com uns vergão, uma dor na hora. Mas ninguém se machucava, assim. Ninguém tirava sangue do outro. E aí, meu amigo, nesse dia, acho que foi a primeira briga de machucar que eu presenciei. E que eu confesso pra vocês que eu não lembro da briga em si. Os fatos que sucederam após a briga apagaram o brilho intenso e maravilhoso de uma porradaria genuína juvenal. Aliás, juvenal não. Ju-venil. Ju-venil. Ju-venil é... Ju-venil é foda. Ju-venil. E aí, o que acontece? Vai vendo. Rolou a treta. Eu não lembro da porradaria cantando solta em si, mas lembro do Ricardo zoado. E eu falei, caralho, o Sebinho, realmente, o mestre Ceicei Bigode, ensinou o nosso menino Sebinho. Sebinho não é mais Sebinho, hein? Agora eu vou chamar ele de Senhor Sebinho, porque ele estragou o Ricardo. Tá ligado? Não chegou aí pro hospital, assim. Mas, mano, sangrou. Pô, sabe quando fica aqueles... Uns caroços nos lugares que você nem achava que dava pra fazer? O maluco foi com um caroço na testa. Ele tava assim, mano. O Ricardo tava zoado. O Ricardo parecia que ele... Ele parecia um carro que lutou contra o... O... O Rio e o Ken na mesma briga. Sabe? O Sebinho... O Sebinho estragou o Ricardo. Beleza. O Sebinho foi pra sua casa. O Ricardo foi pra sua casa. E... O Bafafá ficou na rua. E a Nézz tava ali comentando. E os caras... Mano, os caras... Porra, você viu comentando mesmo. Você viu aquela hora que teve o jab. Não sabia termos, né? Na época não tinha UFC. Mas falou porra e não sei o que. Não é falando disso, né? Da treta e tal e não sei o que. Porque nisso caiu a noite. O sol foi acalentar as pessoas do Japão. E nós ficamos sobre a luz do luar. E aí chegou o pai do Ricardo. Que adivinhem? Era pedreiro. De verdade. Ele fez o piso lá de casa. Era bom. Pedreiro bom ele. Aí o Vicente, o nome dele. Aí o Vicente chegou. E entrou pra casa. E aí nós já ficou naquele, né? Falei, ixi, agora o Vicente vai ver, hein? Vai ver o que fizeram com o Ricardo, o Bocão. E agora, né? Vamos ver. Que a Nézz ficou na expectativa, né? E aí nós ficou ali. Naquela expectativa. Aí entrou. E aí, mano, passou, sei lá. Dois minutos. Que ele entrou. Eu imagino que foi assim, ó. O Vicente entrou. Viu o Ricardo e falou assim, meu Deus do céu. Meu filho foi atropelado por uma escânia. Aí o Ricardo falou, não, não. Foi o Sebinho. Aí o Vicente falou, o quê? O Sebinho fez isso com você? Vou lá resolver essa treta. E aí ele saiu. Saiu da casa dele. E nisso nós estávamos lá. E ele saiu bravo. E nós falou, eita porra. E nós não foi atrás. Entendeu? Mas nós ficou ali na expectativa. Né? Falou, eita porra. Será que ele vai? Porque o boteco ficava pro mesmo caminho. E pedreiro gosta também. De chegar em casa e tomar uma pinguinha, né? Então, né? Ficou nessa... Será que ele vai pro boteco? Na Meire? Ou será que ele vai no Sebinho? E nós ficou ali. Nisso, meus amigos, meu amigo. Passou mais alguns minutos. O ponteiro mais rápido do relógio de ponteiro. Deu algumas voltas em seu próprio eixo. E nós lá esperando. Dali a pouco, senhoras e senhores. Ele não foi na Meire. Ele foi no Sebinho. E vocês não sabem. Vicente voltou tal qual o Ricardo. Tão estragado quanto o Sebinho deu um pau no filho. O pai foi ali, né? Honrar a sua família, seu sangue. E voltou. Não voltou pior, não. Mas voltou tão arregaçado quanto. E aí sim. Aí eu falei, porra. Eu acho que eu vou perguntar o nome do Sebinho. O primeiro pensamento foi, eu acho que eu não vou mais chamar de Sebinho, não. O Sebinho virou uma lenda. Eu lembrei dessa história porque eu encontrei um amigo meu que eu não vi há 20 anos. E aí ele falou, eu vi o Ricardo. E aí eu falei, porra, o Ricardo lembra do Sebinho? Ele falou, porra, você não lembra. Eu e meu irmão não comentamos direto disso aí. O Sebinho bateu no filho e no pai. Essa porra deve ser até pecado. Caralho, o Sebinho tinha uns 16 anos. Ele bateu num pedreiro. Vocês acreditam? Caralho. Aí vai vendo a história. Você pensa que a história acabou? Não, 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 não. O Ricardo e o Vicente moravam numa casa dessas... Lá em Morato, uma outra ambientação necessária pra continuar essa história. Em Morato, haviam duas... Na minha rua, especificamente, né? Duas formas de casa. As casas lá do par, lá do esquerdo, pra quem vai sentido ao pôr do sol, né? O lado par, eram pra baixo. Porque era o barranco descendo, a rua era aqui, tinha um barranco pra baixo. A galera cavava o buraco e fazia a casa embaixo. O lado direito era pra cima. O lado ímpar, lado do sol nascente. Eu já morei, eu moreava de favor na casa do meu tio, pra baixo. Depois meu pai construiu a casa que eu morei da adolescência até eu me casar, pra cima. Eu morei dos dois lados. Mas o do Ricardo era pra baixo. Vamos se atentar aqui. E aí o que o Sarah fazia? Ele cavava e fazia a casa lá embaixo. Uns quatro andares pra baixo. Porque aí ele vinha se aproximando da rua e fazendo mais casa. Pra alugar depois. Porque o pobre ele é precavido. Entendeu? Ele já vai pensando no aluguel, nos filhos que vai fazendo. E aí vai fazendo casa pra cima. Em uma dessas casas, que o Ricardo nessa época morava lá embaixo na última, construiu uma de cima. E nessa casa de cima morava a irmã do Ricardo. E o seu esposo, Totonho. O Totonho, ele tinha... Ele era quase o tamanho do Vini. Ele tinha um metro e sessenta mais ou menos. E aí a gente tá lá comentando. A treta dupla e falando. Meu Deus, o Sebinho é um monstro. Será que ele tá estragado também? No outro dia... Eu vou dar um spoiler. No outro dia eu vi Sebinho. Sebinho intacto, meus amigos. Ele não despenteou o cabelo. O Sebinho realmente era uma lenda. Aí vai vendo. O Sebinho... Nós tá lá, né? Ainda comentando. Fala, caralho. O Sebinho bateu no pai também. Eita porra. Nós tava ali, né? Imagina. Nós tava alvoroçado. A gente tava... Tipo assim, a gente não ficou... Não era exatamente feliz a palavra. A gente ficou exaltado. Porque não é feliz, mas... Porra, você sabe. Quando acontece uma coisa diferente... Acontece uma coisa diferente na gente também. Cês sabem. Fugiu da rotina. Entendeu? Aí nós ficou ali naquela. Aí nós comentando. Caralho, o Sebinho... Aí daqui a pouco... Vem Totonho voltando do serviço. Totonho não era pedreiro. Ele já era da nova geração. Mas era adulto já. Inclusive já tinha dois ou três filhos com a irmã do Ricardo. Vem Totonho... Caminhando. Aí nós já parou ele e falou... Totonho, você não sabe o que aconteceu. Ele falou o quê? Eu falei... O Sebinho... Deu um pau no Ricardo. Jogando bola. Aí ele falou... Sério, mano? Puta que pariu. Não sei o quê. Meio que tipo assim. Ficou bravo com o Sebinho, né? Aí ele falou... Não, não, não. Acabou, não. Seu sogro foi lá. Aí ele... Ah, então aí vingou. Falou... Não, não, não. Seu sogro voltou tal qual o Ricardo. Tão estragado quanto. Aí ele falou... Eita porra, não sei o quê. Ficou bravo, né? Porra, bateram no seu sogro. Falou... E aí, Sebinho? Ô, e aí, Totonho? Você vai lá? Ele falou... Mas nem fudendo. E deu risada. Ele falou... Oxe, eu não. Se os dois não deu jeito, eu vou lá. Eu sou da paz. Totonho virou... Totonho virou pacificador na hora. Porque, meu amigo, não tinha o que ele fazer também, não. Porque se o pedreiro, que era uma estatura normal... Voltou pra casa tal qual um chevette-hete batido... Você imagina o Totonho. Então, Totonho fez bem aquele dia. Totonho mostrou que o homem sábio... Ele aprende uma vez. O homem inteligente... Não sei... Eu não sei como que é o provérbio. Desculpa. Eu achei que eu ia vir aqui e não veio. Mas, enfim... Essa é a história. Eu conto o Moratense de hoje. Espero que vocês preencham as lacunas aí. E... Meio que já tá implícito de saber que Cebinho não deu certo. O cara, quando é jovem, muito valente assim... Uma hora ele acha o mais... Tô brincando. Podia falar que o cara morreu, sei lá. Não sei. Ele só não foi mais. Depois que eu... Depois de um tempo, ele parou de ir lá na casa do pai. Ficou adulto aí. Não tem pra que ir pra casa do pai. Aí ele não perdeu o contato com Cebinho. Nunca mais ouvi. O pior é... Não dá nem pra mim pesquisar. Não tem como entrar no Instagram e procurar Cebinho. Cebinho Porrador. Será que... Cebinho Porrador 234. Então, não tem como. Nunca mais eu vou ver Cebinho. E... Mas essa história aí me serviu pra... Pra... Pra me deixar ligeiro. Então... Toda briga, eu sou o cara do deixa disso. Eu sou o cara... Não, porra. Por que isso, pô? Eu já vi o jeito que o Ricardo ficou. Eu não quero ficar daquele jeito. E aí, depois disso, nunca mais tomei um soco na cara. Você acredita? Nem antes. Não, eu já tomei um soco na cara. Mas depois disso, nunca mais. Realmente. Valeu. Muito obrigado, Cebinho. Você mudou. Moldou meu caráter naquele dia. Tá bom? É... Eu queria falar... Cara, é uma onça atravessando a rua. Toda vez que eu vejo um cachorro atravessando a rua, eu vou fingir que eu pensei que é uma onça. Mas é que... Dessa vez, eu não sei não, viu? Agora eu sei. É realmente um cachorro. Caramelo. Enfim. É... O que eu ia falar? Ah, eu queria falar o seguinte. Silvio Santos morreu. Morreu. É foda, né? Silvio Santos morreu. Todo mundo tá sabendo? E eu queria deixar minha homenagem ao Silvio Santos, o maior comunicador que essa terra de meu Deus já viu, né? Acho que é unânime. Ninguém tem... É... É... Coragem de falar um A contra o Silvio Santos. Ele realmente foi um cara foda, sim. Mas eu já era muito fã dele. Sempre fui. Mas tem um bagulho... Um vídeo que eu vi dele uma vez. Que foi o que me fez ser mais fã dele até hoje. Que é um vídeo que ele assume que foi sorte. Eu acho isso muito impressionante. Porque geralmente o cara que deu muito certo e aí tá sendo entrevistado ou algo assim. Ele nunca assume que é sorte. Entendeu? Ele sempre fala que é esforço. Ah, é batalha. Ah, é dica pra... Porra, não. Não desista. Você tem que... Com esforço você consegue tudo. Não consegue porra nenhuma. Quer dizer, porra nenhuma não. Você consegue. Entendeu? É tipo assim, ó. É que existe um... Uma mania, uma dualidade de que é ou é 8 ou é 80. Entendeu? Ou é sorte ou é esforço. Não é isso. É, na verdade, se o cara tem muita sorte e zero esforço, não acontece bosta nenhuma. Se o cara tem muito esforço e pouca sorte, acontece... Ele fica menos na bosta. Com certeza. O que você pode controlar... Vamos voltar agora. Espera aí, rapidinho. Vou botar a cara aqui. É nóis. Vamos lá. O esforço, ele é a única coisa que depende de você. Entendeu? A sorte não, mas o esforço depende de você. Você só pode fazer o esforço. Mas, não se frustre. Se você se esforça muito e não acontecer bosta nenhuma. Entendeu? Muita gente, a maioria das pessoas, se esforça, trabalha tanto quanto, com tanta paixão. A maioria não, velho. Mas, muita gente trabalha com tanta paixão, tanto talento e todo o resto que o Silvio Santos tinha. Mas, não acontece as coisas específicas que aconteceram com ele e ele vira. Porque isso aí é uma coisa também. Tipo assim, não tô falando mal do Silvio Santos, meus amigos. Mas, quando eu falo assim, ah, ele era camelô. Mas, tem na cabeça o quê? Um maluco fudido. Tá ligado? Que foi ser camelô. E, na verdade, não é bem assim. Entendeu? Ele não era um maluco fudido. O pai dele não era fudido. Tá ligado? Não tira o mérito. Não tô falando que, ah, só porque era rico. Mas, também não era bem assim, né? Não é o cara que era... Não tinha porra nenhuma e só sobrou, se camelô. Não, não é bem assim. Mas, enfim. Eu virei muito fã do Silvio Santos quando ele falou isso. Quando ele assumiu que é sorte. O cara ainda fala assim, mas não é muito trabalho. Aí, ele falou assim, não, com certeza. Eu trabalhei pra caralho. Mas, eu tive sorte. Muitas pessoas trabalharam tanto quanto eu e não tem a porra de um canal de televisão. Então, é isso. Nada de armas. Use a camisinha e volte no próximo. E, Silvio Santos, muito obrigado pelo seu legado. Eu adorava você, viu? E, Silvio Santos, muito obrigado pelo seu legado.